Quando a gente dá ou recebe dinheiro, a gente tem que contar. Essa é a primeira regra de um bom comerciante. Sou empregada, não sou comerciante, não. Mas é claro que você é comerciante, você faz esses salgados maravilhosos. Conta esse dinheiro, faz favor. Mas tem dinheiro demais aqui. Tem não, tem não. Tô dando um aumentozinho pra você esse mês, tá? Ô, Esmeralda, obrigada, viu? Obrigada, isso aqui vai ajudar no pezinho de meia que eu tô fazendo pro meu Zé. Então. Ai, Manda, me diz uma coisa aqui. Eu soube que o João levou a Sofia ao médico, fiquei tão preocupada. Gostando daquela menina, acho que ela é tão abandonada pelo João. Seu João é um homem muito ocupado. Às vezes é meio duro com a Sofia. Mas ele gosta dela. Gosta, sim, de verdade. João tem um jeito muito estranho de gostar das pessoas, né? De qualquer modo, né? Ainda bem que ela tem você lá pra cuidar da carinha. Que se fosse deixar por conta de João e a Melinha... Presta atenção. Ai, Esmeralda, eu faço o que posso. Mas criança sente, criança sabe quando não é querida. Eu não é verdade. E a Sofia sente que ela fica triste com aquele jeito da Melinha tratar ela. Eu chamo a atenção da Melinha, mas não adianta. Eu acho que essa menina deve se sentir muito sozinha naquela casa. Né? Não, Raimundo. Essa menina é esquisita mesmo, hein? Sofia, por que você não brinca de outra coisa? Você não tá vendo que esse jogo é pra duas pessoas? A Raimundo saiu e não tem ninguém pra jogar comigo. Parece maluca. Jogando contra você mesma. Em vez de você ficar implicando com ela, por que você não senta e joga com a sua irmã? Eu não, tem a santa paciência. Então deixa ela jogar em paz. Ah, tá. Já que não ajuda, pelo menos não atrapalha. Você bem que podia se interessar um pouquinho mais pra sua irmã. Não, mas eu me interesso. Já perguntei duas vezes sobre o resultado eletro dela. O que que deu? O resultado já saiu, pai? Eu tenho algum problema na cabeça? Claro que tem. Nada, o médico falou comigo. Está tudo normal, o eletro dela está ótimo. A máquina devia estar quebrada. Ô, Abelinha, para com isso. Eu não quero mais ouvir você se referindo a sua irmã desse jeito. Estamos entendidos? Estamos entendidos, Abelinha? Estamos. Bem feito. Esquisitinha. Por que a surpresa? Por que a surpresa? Que cara é essa? Cara de quem está um pouco desiludido. Olha, Leandro, foi bom você ter aparecido aqui hoje. Na verdade, eu estava esperando o momento certo de me abrir com você. Eu acho que chegou a hora. Você nem precisa me contar, eu já sei. Você já sabe sobre mim, Edu? Quem foi que te falou? Ninguém. Eu deduzi sozinho, não sou burro. Tenho até doutorado, sabia? Claro, você não foi leal comigo. Como não? Eu estou aqui contando isso para você. Olha, Leandro, isso aconteceu. É, aconteceu sem que eu procurasse... Se você não quisesse realmente, isso não teria acontecido. Você caiu nos braços desse Edu, sem ao menos me dar uma única chance de eu poder te provar o quanto eu podia te fazer feliz, Clara. Você não me deu nenhuma chance a mim, que sou a pessoa que mais te quer nesse mundo. Não fica assim, Leandro. A última coisa que eu quero é te magoar. Hoje você é um amigo que eu sempre pude contar. Não se preocupe. Por enquanto, continuamos sendo bons amigos. Espera, Leandro. É uma pena, Clara. É uma pena que você tenha preferido assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.